Pudim de coco com a deliciosa calda de açúcar e tem duas texturas, a parte de cima fica bem cremosa e a de baixo é puro coco e é muito fácil de fazer, basta colocar todos os ingredientes no liquidificador bater muito bem e assar em banho maria e venha comigo conferir os ingredientes e o passo a passo dessa receita Música 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 Música